Agora com o ZSH instalado, a gente pode partir para a instalação da segunda parada ali dentro, do nosso terminal, que é o RUMAZSH. Essa instalação do RUMAZSH é uma caixa de ferramentas para deixar o nosso ZSH mais poderoso de um jeito mais fácil. A comunidade criou isso e de certa forma usa isso fortemente. E aí você não vai precisar ficar escolhendo temas manualmente, instalando temas manualmente. Você faz lá, você muda um arquivo de configuração e o tema já é instalado para você de uma vez. É muito bom isso, plugins, tem uma lista de plugins gigantesca dentro do RUMAZSH, plugins para o Git, plugins para o Docker, plugins para um monte de coisa legal, beleza? Aí você não vai precisar sofrer tanto, isso é muito bom. Aí você já tem a comunidade trabalhando junto com você para fazer um bom trabalho para o seu trabalho não ficar tão difícil. Você pode participar dessa comunidade ativamente, seja escrevendo posts, seja escrevendo código e por aí vai. Então vamos ver o que o RUMAZSH, mas antes de ver o que o RUMAZSH faz para a gente, já vamos instalar ele. Então aqui com o seu terminal aberto, a gente vai ver como que a gente instala o RUMAZSH. Esse daqui não é tão simples quanto o outro, mas não é tão complexo quanto você acha. Deixa eu só abrir aqui um terminal, um terminal, perdão, um Firefox para a gente. E eu vou procurar aqui por RUMAZSH. Só para a gente ver onde ele está aqui, cadê esse carinha aqui? Então é esse site aqui que você está vendo, é o RUMAZSH. Está vendo? É esse sitezinho que você vai ter que entrar aqui maroto, beleza? Entrou nesse site, o que vai ter aqui no site que é interessante? É esse CUR. CUR? O que é um CUR? Você fala, ah Marco, o que é um CUR? O que você está falando? O CUR é um comando dentro realmente do Linux que você consegue acessar uma página. Então você consegue acessar qualquer tipo de página. E aí o que ele está fazendo? Não é acessando só uma página. Ele está acessando e fazendo a execução de um arquivo SH, que é o arquivo do shell, que é o script. Então é um script que ele vai executar tudo para você, para você conseguir de fato instalar muito fácil o RUMAZSH. Então a gente vai só copiar essa linha e falar, ó, executa esse script para mim. Ele vai baixar o script e já executar. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu estou copiando aqui o rolê. Opa. Então eu copio, seleciono, dou um CTRL C, vou lá no nosso Hyper, volto no nosso Hyper aqui. E estando dentro do nosso Hyper, o que você vai fazer? Opa, tem dois Hypers abertos. Fechei um aqui. É só clicar com o botão direito do mouse que ele já copia. Se você tentar apertar só o CTRL V aqui, não vai funcionar, beleza? Vai aparecer aquele negócio bizarro. Deixa eu até mostrar para você o que aparece. Depois do segundo CTRL V que você dá, ele aparece acento do Syncroflex, acento do vovô e a letra V. Então não funciona do jeito esperado. Se você quiser usar o mouse, se você clicar com o botão direito do mouse, ele já copia o que está no CTRL C. Ou se você preferir usar o teclado, é CTRL SHIFT V, beleza? Aí você tem que colocar o SHIFT aí, não só CTRL, tem que ser CTRL SHIFT V. Aí ele copia, de fato, bonitinho para você, beleza? Aí você dá um Enter e aí ele faz todo o processo aí de clonar, repositório, fazer toda a execução. E demora algum tempo, mas é um tempo aceitável. Não é muito demorado. Aí o que ele está pedindo aqui, para você agora, ele está falando para você realmente colocar a sua senha, beleza? Do arquivo .sh aí, bonitão. Aí eu vou colocar aqui normal. Deixa eu colocar minha senha aqui. Deixa eu ver aqui se vai de boas. Vamos ver se foi. Olha lá. Ah, falhou a autenticação. Errei a senha, né? A senha do administrador eu errei. Oxi. O que ele está reclamando agora? Vamos descobrir. Ah, boa. Se acontecer isso com você, é legal que já aconteceu um erro comigo. Eu errei a senha e ele não autenticou. E aí eu tentei fazer a instalação de novo. Ele falou assim, ó. Ó, para você continuar, é necessário que você remova esse arquivo aqui especificamente, beleza? Que está nesse arquivo, esse barra home, barra aluna, ponto ru, mais sh, beleza? Arquivos que começam com um ponto, é interessante você saber. São arquivos que são ocultos, que eles não aparecem se você não estiver vendo os arquivos ocultos. Tem uma configuração que se coloca no Windows para ver os arquivos ocultos. No Linux, para ver os arquivos, você dá só um ls. Se você quiser ver os arquivos ocultos, você tem que dar um ls menos la. Aí ele lista todos, inclusive os ocultos, né? Beleza? Então, ele falou que tem um arquivo oculto aqui, que é o ponto ru mais sh lá, que ele especificou ali para a gente. Então, a gente vai ter que ir até aquele arquivo e deletar ele. Aí, como é que a gente faz para deletar? Se ele seleciona esse caminho, aí dá um ctrl, shift e c para copiar. E a gente vai dar aqui, ó. Um rm menos r, beleza? De forma recursiva. Eu acho que ele não precisa de forma recursiva, é só o arquivo. E vamos apertar um enter. Ah, ele falou, ó. Isso é um diretório. Então, a gente precisa colocar o menos r. Quando não é um diretório, a gente tem que dar um menos r aqui para ele fazer de forma recursiva, porque é uma pasta. Ele vai deletar a pasta e tudo que está dentro dela. Quando é um arquivo, você não precisa do menos r, beleza? Então, vamos ver se vai agora. Vamos ver se está indo. Ah, ele está perguntando ali algumas coisas para desinstalar. Aí ele falou que agora o arquivo parece que está vazio. Parece que foi, né? Vamos dar uma verificada indo até a pasta. Então, eu vou dar um cd, ctrl, shift, v e verificar se tem a pasta lá, ls. Não tem nada dentro dela, ó. Está de boa. Beleza? Teoricamente, ele vai deixar instalar. Vamos testar. Dá dois pontos aqui. Vamos voltar ali, ponto, mnt, barra e, barra, luna. E ficar ali dentro da luna feliz. Show de bola? Ctrl, shift, v. Opa, tem que copiar lá de novo do site. Vamos voltar aqui no site. Eu gostei que deu o erro e não vou regravar por conta do erro. Beleza? Na verdade, o erro foi bom porque se você errar a sua senha, você vai ter esse problema. Ah, então você já viu como que funciona no pior dos casos. Ele está falando que é necessário remover a pasta. Mas eu já removi. Vamos tentar aqui de novo, ó. Vamos selecionar a pasta toda. Dá um ctrl, c. Opa, ctrl, shift, c, né? Deu um ctrl, c. Escrevi errado. Rn menos R, ctrl, shift, v. Parece que ele não está deixando deletar algumas coisas, né? Vamos ver se a gente consegue deletar o diretório usando, forçando. Aí como que a gente faz? Rm menos Fr e o caminho. Toma cuidado com esse F. O F é para force. Você consegue deletar até arquivos de configuração do seu sistema operacional. Então tome muito cuidado com isso. Mas agora parece que foi, ó. Esse arquivo não existe mais. Essa pasta, perdão. Vamos ver se a pasta existe. Vamos tentar navegar até ela novamente. Ctrl, shift, c. Cd para navegar. Então a gente dá o cd e coloca o caminho da pasta. Está vendo? O diretório não existe mais. Agora sim foi. Com force foi legal. Agora eu vou voltar para cá. Copiar todo o script que tem que copiar aqui no site. Voltar ali, clicar com o botão direito. Colou. Dá um ctrl, v. Vamos ver se agora vai aí feliz, ó. Se está aí feliz da vida. Parece que sim. Parece que está indo. Ele vai perguntar a minha senha de novo. Eu vou acertar a senha do administrador. Agora sim. Ele perguntou a senha do administrador. Vamos acertar a senha do administrador para não ter que fazer tudo de novo. Voltou colocar o foco aqui, né? Estava com foco na aba do lado. Ah, agora sim. Já até mandou aí. Funcionou. Agora sim a gente tem os SH. E olha que interessante. Ele já começou mais limpo, né? Não tem tudo aquilo que tinha realmente descrição. É por conta do tema do ZSH. Eu vou te mostrar uma funcionalidade interessante do ZSH aí para você já pirar. Se a gente der um ls, a gente vai ver que tem uma pasta aqui escrito do front ao end. Então a gente escreveria aqui, ó, front. A gente conseguiria navegar até ela. Esse poder aqui que eu estou te mostrando agora é especificamente o do ZSH. Esse autocomplete que foi gerado só escreve front. Só a palavra front está no meio da frase. Já é o ZSH trabalhando. Outra coisa, para você navegar entre pasta, você tem que escrever CD. E aí a gente tem que escrever do front e eu poderia dar um tab. Sem usar o ZSH. Usando o ZSH, olha que maravilha. Como isso já é uma pasta, eu não preciso dar o CD, ó. Só colocando o nome da pasta e dando enter, ele já entra nessa pasta. Muito mais legal. É muito mais interessante dessa maneira do que da maneira que a gente estava fazendo anteriormente. Então você tem vários recursos e você vai conhecendo outros recursos aí mesmo. Beleza? Eu vou voltar ao nível, só dar dois pontos. Se a gente não estivesse com o ZSH, a gente teria que fazer o quê? Entrar na pasta com o CD do front. Aí você poderia dar um tab aqui para preencher, né? Sem problema nenhum. E para voltar ao nível de pasta, você teria que dar CD espaço ponto ponto. O CD sempre seria necessário para você voltar. CD é de navegação. Entrar numa pasta ou voltar. Dois pontos. Volta. CD é o nome da pasta. Entra. Só que aí você não precisa mais. Você só escreve o nome da pasta. Dá um tab aqui. Ah, isso é outra coisa. Eu escrevi do. Do tem várias coisas aqui dentro desse lugar que eu consigo acessar que começa com do. Não tem só a pasta. A pasta está em verde e todo o resto está em arquivos ali. Bonitão. Se você quer acessar alguma coisa dessa lista toda, você teria que, usando o terminal comum, digitar aí mais um pouco de algumas palavras e conseguir acertar o que você quer. Beleza? Com o ZSH não. Você dá outro tab e aí você navega com os direcionais como se fosse um... Como se fosse. É mais rápido, né? Você vai lá. Opa, quero essa pasta. Mais visual. E você conseguiu entrar na pasta. Para sair, lembra lá. Dois pontos. Sai. Eu mostrei uma das poucas funcionalidades que o ZSH tem como poder. Eu vou mostrar muito mais coisas durante o curso. E aí você vai conhecendo mais o terminal e se assimilando mais com ele. Lembre que a importância de conhecer o terminal é realmente para você se sentir à vontade quando você for trabalhar com outros devs que usam o terminal. E você vai descobrir que o terminal te dá uma flexibilidade muito grande e uma velocidade ainda muito melhor para realmente entrar dentro de pastas, remover dentro de pastas, além de um poder muito maior. Beleza? Ele realmente é ilimitado nos recursos que você tem ali com o seu SEO. É a forma mais fácil de você fazer coisas de alto nível, mais próximo da máquina possível. Beleza? Isso é bem legal e bem poderoso. Fora que você se sente um hacker. É muito estranho. Você se sente mó loucão aqui. Mas você está fazendo os comandos básicos. E isso é legal. Essa sensação é boa. É bom quando a gente está desenvolvendo se sentir mais confortável com o que a gente está fazendo e mais feliz. Pelo menos eu me sinto assim. Beleza? Brigadão e até o próximo vídeo. O nosso RU mais SH já está instalado e está com o tema. E depois eu mostro mais recursos dele para vocês durante o curso. Ou procurem. É uma dica. E aí E aí E aí